Olha pessoal, nós estamos aqui na estrada da Santa Barba, nós estamos andando a 100 km por hora, olha aí no painel aí, 100 km por hora Olha o José aqui, meu copiloto, entendeu? Nós fizemos uma viagem mais de 300 km, só que dentro da Santa Barba, nós passamos uma beiradinha da fazenda, 40 km dentro Nós podemos andar a 100, 110 km por hora, entendeu? Aí o José disse que está chateado com vocês aí, principalmente com o Sérgio Mouro Que fica lascando a vida do coitadinho do Lula, lá no Paraná, lá de Curitiba, olha aqui, ele também faz coisa boa, nós estamos em alta velocidade Fala alguma coisa aí José Olha aqui, estamos a 100 por hora na estrada de terra, dentro da fazenda do Lula, 40 km de fazenda dos dois lados, tudo que enxerga faz parte da Santa Bárbara É uma fazenda de mais ou menos 17 mil alqueires, com 10 mil alqueires de passo formado, toda a fazenda está com gado, não sei quantas cabeças Mais de 100 mil cabeças Mais de 100 mil cabeças, o mãe está falando E o pessoal está preocupado, o Sérgio Mouro aí, com o triplex do Guarujá, ou com uma casa de um sítio em Atibaia Olha os milhões que vale essa fazenda aqui, 40 km de fazenda, a perder de vista para qualquer lado que olhe é do Lula A assinista não alcança o final dela, José Incrível, muito boa Mas ele foi um bom funcionário ali em Brasília, não foi não José? Ele não merece não? Merece, merece Olha, mais uma parte de funcionários no alto do morro, mais boa Muita gente que trabalha aqui nessa fazenda Olha a ponte aí, Zé, Zé, cuidado A ponte que caiu, quase que a gente caiu dentro também Estamos passando Valeu, faz parte da aventura, José Valeu, um abraço Vamos lá